Não sei se foi na live anterior que me pediram isto, mas me pediram. Espera lá, isto é português? Não, não conheço. Já é. Rikki M, Rolling Feet Heavy. E f***? Produção para o vídeo. Estou a me ligar. Estou para lá ouvir. Já não me lembro quem é que pediu, mas pediram. Mas você não entendeu. Por que? Estou a me ligar. 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 E o irmão são meus, a runa no game We're rolling, e rolling 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 Tô passado como João Mês Se assuntem que tem niggas com mim Fazer estufa e eu e smoke em Bento na rima de toda minha pang A proteção que eu peço só define Enquanto eu vou com a firma pra cima Niggas tão com raiva, eu sei que a culpa é mim Já não perco tempo, sigo outra rotina Tanta burla, eu fico wave Niggas vêm tempo da cor do Slim Shady Já não sou, tô chila com o Dill, baby Sou wave, deixou a lil' bitch crazy A chora em quem tá comigo, eu digo maybe, maybe Tipo a Gucci, tô com bué, jeez Focco pra todos meus enemis Nesse game, a minha team Me faz track, tipo que isso é bowling Eu e meus homens, a runa no game We're rolling, e rolling 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 Sempre no meu canto, não tenho calado Nada da minha vida eu tenho partilhado Desde que outubou sempre fui reservado Agora mal durmo, eu tô sempre acordado A pensar na vida que eu tenho levado Dentro de mim tenho muito ódio a guardar Grupes na minha zona ficam lá de lado No topo da city eu tô relaxado Deitado na cama, fumar um baseado Tenho uma groupie que não me larga Mimam que eu tenho a caixa ou esteja pra cá Da mama disse que eu nasci pra ter sucesso Então nessa merda eu me tenho esforçado Nesse game, a minha team Me faz track, tipo que isso é bowling Eu e meus homens, a runa no game We're rolling, e rolling 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 Ninguém me se encontra de cracks E as niggas tão blowing Batemos no strip tipo crack Niggas tão com raiva Porque demos every fuck Niggas tão na nave Ontem virou numa track É fumo no ar, estufa com os tacos Meto os problemas de lado Fogo tá no world, focado com os bloods Desde o ponto em reservado Os mais acordado e quer fazer mão Só quero proteção divina Quero mais G's e quero mais show Nesse game, a minha team Me faz track, tipo que isso é bowling Eu e meus homens, a runa no game We're rolling, e rolling 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 Nesse game, a minha team Me faz track, tipo que isso é bowling Eu e meus homens, a runa no game We're rolling, e rolling We're rolling, e rolling We're rolling, e rolling We're rolling, e rolling Este canal no mais estranho Malta passem aí no canal Têm aqui todos Têm aqui redes sociais do pessoal Para os seguirem Isto é mais um trabalho tipo Um gajo o que é que pode dizer Está tudo bem feito Eles aproveitaram bem o beat Espaço que o beat tem para as vozes Todos eles estiveram bem Lá está é mais um trabalho Está fixe Eles precisam agora é de sorte E continuar a trabalhar Isto está porreiro E aí E aí